Galera, o negócio é o seguinte, estamos de volta com o nosso final de Sons of the Forest Ontem nós tomamos uma assura bonita pra aquele bichão lá, né? Descobrimos um segredo aí Vamos correndo, e aqui nós morrimos bastante, descobrimos como é que fazia Parte do final do jogo, então infelizmente, né? Tivemos que recomeçar tudo de volta, não é pra sempre? Mas pelo menos nós estamos tudo com as balas de volta Os bichos nós já descobrimos como é que faz pra não fugir deles Nós descobrimos que nós não precisamos lutar com eles pesados Segue, ó, só anda, ó Vemos de perto, taca fogo e vaso, ó É, esses que vem pertinho de nós, não é só que vai atacar nós, né? Não dá um pouquinho pra... Pega a cover pra eu tomar um energético? Só pra conseguir correr mais Ui, eu fui atacado, tô sendo atacado, tô sendo atacado, meu filho Pera aí, mas foi louco de cover, mas você tá 500 metros longe de eu, como é que vai ter tua cover? Vambora, vambora, vambora Vambora, que os bichos tá vindo Eu queria tomar eu também, mas vambora Eita, pega Nós vamos ter que vazar Aham, e aqui vai enfiar cada vez mais, né? Sai de boa, tio Aqui vai enfiar cada vez mais Pera aí pra nós ir junto, ó Tô esperando Ó Pega fogo Vai pra cá mesmo? Aham Pega Só nós acelerar Ai, me pegaram por trás Metade da minha armadura já foi Que delícia, cara É, mas metade da minha armadura já se foi Já não tem mais nada Ó o grandão Corre, Zé Agora a hora do segredo Corre 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 Parece que o próprio jogo deixa mais lento, Zé Socorro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Socorro Chupa Toma Agora não faz como, Zé? Chega aqui? Agora nós chegamos aqui e aperta aí, ó. Vai, aperta aí, é. Apertei, 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 apertei. Entra, entra, entra. Acabamos. Olha o time aqui, ó. Esse aqui é o cubo que nós estávamos te falando lá. Olha o time aqui, ó. O cubo vai ser... Entra aí, Zé. Eita, bicho. O que é esse maluco lá? O prateadinho não conseguiu entrar. O Kelvin entrou. Olha aí, o time falando, ó. Aqui vai ser só 14 segundos pro cubo se ativar. Olha o time aqui, ó. Ele foi afetado pelo... Olha lá quantos... Oxê! Ele foi afetado pela... Aquela vez, né? Agora aqui, ó. O cubo tá acessando agora um novo mundo, cara. Olha que legal. Aqui é um novo mundo, ó. Um mundo diferente. Olha os carros voando lá. Outra dimensão ele tá. Olha que doideira. Nossa! Viu que doideira? O cubo, ele... Agora quando o cubo se ativa, ele vai pra outras dimensões. Quem tá dentro dele, ele fica vivo e vê isso aí. E quem tá fora, ele se transforma em bichos. Capaz! Aham, você vai ver o que vai acontecer com o... Com aquele que... Prateadinho. O que ele faz? Mais ou menos. Olha que doideira, cara. Esse é o meu tremelique, né? Aham. Ó, ó! Cortou, ó. O cubo já cortou. Como assim o cubo cortou? Já acabou o ciclo do cubo. Agora, daqui a oito ciclos, ele vai... Olha, ó. Tá vendo, né? Aquele prateadinho que ele tentou entrar e não conseguiu. Olha o que ele virou, ó. Quem tá fora do cubo morre, cara. Por isso que tem aquelas mutantes e aquelas coisas, Zé. E quem tá dentro do cubo fica vivo. Mas o quanto que é oito ciclos? Tipo... Ah, não sei, cara. Oito estações. Não sei se é oito estações. Aqui é o final do jogo, Zé. Serão? Aham. Ó, aí tá o time aí, ó. O pai dele, ó. Correu, abraçou o pai do time, ó. Ó, esse aí é o velho. Esse velho aí era o nós. Lá no The Forest. É? Esse aí é o time, ó. Agora nós temos duas opções, Zé. Se não aperta aí, não faz nada. Se nós apertar aí, a gente vai finalizar o jogo. E o final alternativo é se nós pegar a mochila. Se nós vir aqui, ó. E pegar a mochila. Vai pegar? Não, não pega. Aqui nós vamos pegar depois. Então, aqui é o final alternativo. Entendeu? Se a gente pegar a mochila, a gente vai ficar na ilha. E se a gente ir aqui, agora apertar E, a gente vai ir para... Embora. Olha aqui, ó. Lembra o que eu te falei que aqui era o final do jogo? Aqui, ó. Olha lá, no zeliponto que nós tínhamos achado. No zeliponto que nós tínhamos achado. Aham. Cadê você, Zé? Estou aqui. Olha, bora finalizar? Vambora esse trem. Vambora, Sr. Jorge. Apertar E aqui. Vambora. Conquista alcançada. Fogue Demons. O que é fogo Demons? Acho que é fugir dos Demons. Ó, o pai do... Do Crovinho está entrando ali. O Crovinho. Eu entrei, você também. Entrou o... O coisa, o Kevinho. Depois que quer cerveja. O Kevinho vai junto com o Lois. Não acredito. Vambora. Olha o Kevinho, a faceira. E o véio, ó. O véio bigodudo ali, ó. Então? Olha aqui, nós estamos indo embora da ilha agora. Aham. O pai do time envelheceu pra caralho, né? Aquele artefato fica só nessa ilha? É isso que eu não entendi. Sim. O cubo. Aham. Fica só nessa ilha, o cubo. Game by and night. Feito por Ben... Ben Falcone. Design. Design. O voo. A mulher fez o jogo, Pia. O design. Tecnical. Road Green. Core. Road Green. Gameplay. Programming. Crazy. Aí. Tu viu? É uma equipe e cada um faz uma parte do jogo, cara. Uma parte da coisa. O Zé. Construction Programming. Jax Programming. Eu achei filé. Tipo, essa história do Sons of the Force. Mas não sei porquê. Parece que o primeiro jogo me envolveu mais, Zé. Cara, na verdade, é assim, ó. Esse passo é totalmente diferente. No primeiro jogo, você tava viajando com o teu... Teu filho, eles abatem o teu avião. Pra sequestrar teu filho, pra poder ressurgir, né? É... Reviver a Megan, né? Que era o cara da Saara lá. Aí, no final do jogo, você tem duas opções. Ou você salva teu filho, você vai embora. Ou você fica na ilha, né? Abandona teu filho e fica na ilha. Aí esse aqui seria o princípio do jogo, né? Aqui não. Aqui a gente vai tentar localizar o Eduardo Poufton, que era o filho da empresa, que veio aqui. E tava sumido esse tempo do ciclo. Entendeu? Tá vendo? E foi aquele que nós matamos esses dias. Pera aí, Zé. Meu reset se desligou aqui. Tá vendo? Tá. Voltou, tu tá vendo? Aham. Eu ia falar. Aquele cara que era pra nós salvar... Isso. ...era aquele que foi mudado e nós tínhamos que matar esses dias, né? É. E o que acontece? Ele tava interessado sobre esse artefato. Ele veio atrás desse artefato, entendeu? Aí, a Saara também tinha interesse sobre esse artefato. E não conseguia, né? É... Entrar aqui porque ele já tinha comprado a ilha. Então, ele tava fazendo pesquisa. Ele adorava artefatos. E aí, o que aconteceu? Ele não sabia que o artefato entrava em atividade cada oito ciclos, né? E... E aí, o que aconteceu? Ele tava... Todos que estavam fora, do lado de fora do artefato, né? Que tem a ligação com a caverna onde tava o artefato, né? Quando esse artefato entrava no ciclo dele, que ele entrava em ativação, todos que estavam fora viravam aquele... Viravam mutantes. Tu viu aquele prateadinho lá? Sim. Ficou só a cabecinha de fora, assim, meio... O mutante que ele ficou, ó. Então, ele... O pai e a mãe da Virginia viraram também a mutantes. E a Virginia também virou, cara, um pouco, entendeu? E aí, quem tava dentro do artefato não sofre nada, cara. Um negócio bem interessante. Que loucura. Eu só não entendi o que que faz essa mutação acontecer. Isso que eu não entendi. Radiação? Radiação? Ah, Madwit Unity. Caraca, é Unity a desenvolvedora? Eu acho que deve ser coisa dos gráficos, né? Sim, a Motor Gráfico Unity. Motor Gráfico, é? Que da hora. Vai, não sei o que, de Fmod. Eu não sei, não conheço isso daí. Aí, depois, ele vai voltar pro menu principal, será? Não sei, cara. Vamos ver o que vai dar. Especial tanques. Valve, Angusta, Betante, Charles Slye... Agradecimentos. Stuart, Jordan, não sei o que... Angela, McKay. McKay. Vamos ver. Vai chuvarada no meio do mar, Zé? Aham. Mas é engraçado que aqui em casa tá chovendo agora também. Aí, os dois barulhos. Ó, agora foi, tá carregando. É, voltou pro menu inicial. Aí, agora, se a gente for abrir esse save... É abrir o quê? Abrir o save de volta? É. Aí, onde vai parar? Vai parar onde a gente já tinha salvo, por último. Ah, daí pra nós fazer o final alternativo, a gente tem que andar tudo de novo. Aham, a gente tem que andar tudo de novo, hein? Entendeu? Mas aí, no final alternativo, nós precisamos andar tudo de novo. Nós podemos já começar lá na... Entendeu? Ah, entendi. Eu entendi. Eu entendi. E... Eu acho que seria isso, então, né, Zé? Foi o final. Eu achei que ia dar... O último vídeo foi quase 40 minutos. Esse aqui deu um pouquinho menos. Deu... Deu os 9, uns quebradinhos. Mas é o final do game. A gente tava quase zerando. A gente só queria descobrir como fazia pra matar aquele bicho. A gente não conseguiu. Tentamos com bomba. Tentamos com molotov. Que máquina usou? Pada! Examo... Eu descarreguei 14 tiros de 12 nele e não morreu. Aquele bicho acho que é invencível, cara. Difícil de morrer. E... Cara, foi sinistro. Nós sentamos de tudo, cara. E não foi fácil. Fogo, bomba, tiro... Até o choque. Nem as armas de atornamento não resolvem nele. Não faz nada. Então, aí eu falei. Foch, vamos tentar só correr pra testar, né? Corremos e pá. Funcionou. Falei, mano. Vai ser o jeito. Vamos correr, então. E, enfim. Galera, esse aqui foi o grande final de Sons of the Force. Lembrando que os vídeos ainda não acabaram, né, Foch? Nós vamos ainda fazer umas tramoias no jogo, né? É, agora a gente vai fazer o final alternativo, o próximo vídeo aí. A gente vai achar um lugar aí. Vamos construir uma basezinha aí, bem legalzinha. Depois a gente ia encerrar. Mas isso tá com os dias contados já, também. É. Daí depois nós vermos um outro jogo aí pra nós botar aí no meio aí. Vamos ver o que nós achamos legal, Foch? Algum outro jogo? Numa pegada meio que cooperativa, assim, é legal de jogar, né? O que nós achamos aí? God Simulator. Não tinha o que fazer? Joguinho da cabra? É que eu não lembro que nós já fizemos um vídeo, uma vez, é que eu não acabo lá. Ah, do tiro, né? Lembrei, lembrei. Mas, enfim. Galera, obrigado a todos que assistiram. Quem assistiu até o final, coloca a hashtag final. Até o próximo vídeo. E amanhã a gente confere, então, o final alternativo. Não é, Foch? É uma noite. Fechou? Isso aí. É nóis. Valeu, pesada. Tchau, tchau. Falou e fui. E aí, o final. E aí, o final.